Pré-ruício ou per-ruício? Olá, bem-vindos ao Espanhol Dinâmico. Esse canal foi criado para ajudar você a aprender espanhol de forma dinâmica e interativa. Eu sou Terciane Machado, a sua professora de espanhol, e hoje nós vamos aprender palavras parônimas. Palavras que se parecem, mas que têm significados totalmente diferentes e que muitas vezes nos confundem. As palavras de hoje estão per-ruício e pre-ruício. Per-ruício significa prejuízo em português. Quando você tem um per-ruício, você tem a perda de alguma coisa na sua vida. La empresa de mi tio tuvo un per-ruício de un millón de reales el último mes. Ou seja, a empresa do meu tio teve um prejuízo de um milhão de reais no último mês. É minha plata ou não é minha plata? Já pre-ruício significa preconceito em português. Por exemplo, aqui em Brasil há muito pre-ruício. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido a diferença entre per-ruício e pre-ruício. Deixe aqui embaixo o seu comentário com duas frases, uma para cada palavra. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e bora aprender mais. Hasta luego! Transcrição e Legendas Pedro Negri